Olha gente, aqui pra mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo de banheiro. Então eu vou ensinar pra vocês a fazer uma limpeza de banheira, AirBnB Standard também. Então a primeira coisa que a gente faz é tirar todas as coisas da banheira. A gente vai molhar a banheira e vai jogar o produto que a gente vai utilizar pra essa limpeza. Ali eu joguei um pouco de cloro já, mas como eu não gosto muito do cheiro do cloro, eu vou utilizar aquele produtinho mágico que eu já passei pra vocês. Barkeepers. Então eu vou colocar o Barkeepers na bucha, eu tô usando uma buchinha mais forte aí, uma buchinha verde mesmo. Estou esfregando toda a parede do box ali do banheiro, de cima a baixo, todos os lados. Ali tava bem sujinho, pedi pro Leandro filmar pra mim. Já coloquei a privada pra ficar de molho. Leandro, obrigado pela ajuda, você foi um excelente cameraman. E ali comecei a esfregar toda a banheira que estava bem sujinha, pessoal. É que não deu pra ver muito bem aí quando eu mostrei, mas estava bem sujinha. Agora eu estava limpando ali também as partes de inox, né? O chuveiro, a válvula que abre o inox. Terminando de limpar a parede ali também. Só uma coisa, pessoal, quando vocês utilizarem essa esponja verde, não passem ela nesse inox. Esse inox eu estou passando porque esse é o banheiro da minha casa, tá? Não tem problema nenhum se eu arranhar. Banheiro de cliente a gente tem muito cuidado, a gente só usa a buchinha que não arranha. Então estou terminando ali, esfreguei bem tudo. Agora estou enxaguando, tirando todo o sabão, todo o excesso de produto. Joguei a água, deixei lá secando um pouco e vim com o produtinho de espelho pra limpar o espelho agora, tá? Então, o produto de espelho é esse produto dessa latinha. Ele é maravilhoso, ele não deixa mancha, mas sempre lembre-se também de olhar de um ângulo de frente pro seu espelho. Pra ter certeza que está tudo muito limpinho, que não tem nada manchado. Aproveitei o pano que eu sequei o espelho pra secar a banheira, claro. Porque a gente sempre começa a secar espelho com pano limpo, então já usa esse mesmo pano pra secar a banheira. Sequei toda a banheira, toda aquela parte de inox. Limpei a parte de dentro, sequi a parte de dentro, limpei a parte de fora. Devolvi os produtos, todos os produtos. A gente coloca de volta com a embalagem virada pra frente, pro cliente ter uma fácil visão dos produtos dele. Leandro foi lá mostrar como ficou, tudo bonitinho, perfeito. Acabei a banheira, agora eu vou começar a... Vamos ver, que eu não sei o que eu fiz depois disso. A gente vai começar a dobrar as toalhas. Toalha de rosto, a gente vai dobrar bem bonitinho. Vou fazer um vídeo só pra mostrar pra vocês como que dobra a toalha. Tentei dobrar essa toalha grande aí também no banheiro, não consegui. Tive que ir para o quarto pra conseguir fazer. Ficou nada a ver com nada. Foi depois, eu desisti de tentar fazer lá no banheiro. E fui fazer lá no quarto. E meu cameraman, com certeza, me dando todo o apoio moral ali. Viu que não ficou bom, ele ficou com vergonha de falar. Não, essa eu consegui. Essa ficou boa. Não, não consegui. Precisei ir pra cama pra fazer a dobra dessa toalha. Então, gente, quando vocês estiverem limpando o banheiro do cliente, tira a toalha do banheiro e leva pra cama, que é muito mais fácil pra fazer a dobra padronizada que a gente vai ter nas toalhas também. Tá? Então, fui lá, dobrei bonitinho, perfeitinho. O Leandro veio, me seguiu pra eu mostrar como que faz. É bem simples. É só virar a ponta, vira ao contrário, encaixa. Aí eu vou fazer um vídeo, gente, porque eu sei que tá na velocidade rápida e vocês não estão conseguindo ver. Coisa muito importante, limpar essas partes que o cliente coloca a toalha. A gente tem que limpar essa barra de ferro que a toalha fica. A gente tem que limpar essa parte que o papel higiênico fica também, porque aquilo ali acumula muito pó. E não se esquecer de dobrar a ponta do papel. Você viu que o Leandro acabou de firmar, ele tava bem sujinho, a parte lá de dentro do vaso sanitário, a parte lá de cima. Tem que tomar muito cuidado com essa parte. Tem que esfregar bem essa parte dentro da privada, porque às vezes você não consegue enxergar o leão de cima. Mas se você muda o ângulo um pouquinho, você já consegue ver. Então, voltei aí agora já fazendo toda uma limpeza extra. Não é possível alarme de incêndio no meio do meu vídeo. Estão fazendo teste no meu prédio. Voltando. Comecei a limpar a privada ali por fora. A gente não pode esquecer, privada limpa fora, dentro, dos lados, na frente. Tem que estar tudo muito bem bonitinho. Agora eu estou limpando aí a pia. Limpando a torneira. Lembre-se sempre que não utilize a bucha verde para fazer a limpeza da torneira. Está sempre a amarelinha que não arranha, ou o lado amarelo da bucha. Então fiz toda a limpezinha ali da pia, bem bonitinho, com um produtinho que eu gosto, que é o Bar Keepers. Se eu não me enganei, é esse o nome, mas é esse marronzinho aí que vocês têm também ali na lista de produtinho de vocês. Estou limpando todo o cheirinho ali para colocar de volta. O air spray. Tudo bonitinho organizado ali em cima da privada. Limpando as coisas em cima da pia. Gente, muito importante deixar tudo que está em cima da pia também bem limpo. Às vezes acumula muito pó ali em cima dos produtos. Vou limpar bem ali tudo em cima da pia com o nosso multiuso. Limpo os acenedores, as tomadas, tudo, tudo, tudo. Tem que estar muito bem limpinho. Dando um retoque ali no espelho, porque eu molhei um pouquinho depois. Secando toda a pia, secando tudo, deixando tudo bem bonitinho. Limpando os armários por fora. E basicamente essa... Olha o alarme de novo, não está falhando. Não acredito. O que eu fui fazer agora? Ah, a banheira ficou com o cheiro muito forte do produto que eu passei nela. Então eu vim, sequei ela de novo com o fabuloso dessa vez. Então depois sequei o lixinho, limpei a latinha de lixo, passei o vacuum. Passei bem o vacuum na banheira. Muito importante, gente, também verificar se ficou cabelo dentro da pia. Se ficou cabelo dentro da banheira. Se ficou cabelo no chão. Depois só volta com o fabuloso. Lindamente. Passa pano em tudo. Olha os baseboards, não pode esquecer. Passa pano nos baseboards. E é isso. Perfeito.